GEMAR PINK! PINKE! 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 Do papo! Oi, galera! Meu nome é Pinky Malink. A Babbiz e o J.J. são meus melhores amigos. Nós passamos muito tempo fazendo vídeos. Fizemos vídeos de dança. Um deles com a participação da minha avó. Fizemos filmes de terror. Voamos nesses golfinhos. Fizemos filmes de a gente. Eu sou o Invencível! Por que eu sou um cachorro quente? Ele e eu somos a prova de uma mutação genética rara que está na família. Então, sem eu, sou uma salsicha. Eu acho ele fofo. Pra eu poder inspirar todo mundo, a sonha grande de novo. Pink! Isso vai ser divertido. Pink! Vai ligado na parada! Pink Malinty! É um cara da pensada! Pink Malinty! Não é brincar de prontada! Pink Malinty! Salsichão, campeão! Pink! Salsichão, muito animado! Pink Malinty! Mas não é bem temperado! Pink Malinty! Um cara doido e bem rosado! Pink Malinty! Salsichão, campeão! Salsichão, campeão! Pink Malinty! Ai, obrigado, pessoal! Valeu! Sonho grande! Obrigado, galera! Eu, eu, eu amei como ficou! E eu tô tão... Feliz! Tá, alguém pode me dar uma mãozinha? É que eu te ajude! 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 Nós conseguimos! É! É que eu te ajude! 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 Abertura